Marissa, qual a idade ideal para a menina quando ela quer seguir uma carreira de modelo, por exemplo? Na verdade não tem idade, eu sempre falo isso, a criança tem que gostar. Então a gente aceita na nossa escola a partir de dois anos de idade. Mas o ideal é começar pequenininha. Creio eu que na minha concepção é começar pequeno, que daí você já vai se acostumando, já vai perdendo aquela timidez, os professores já vão auxiliando, porque as pessoas acham que para ser modelo é fotografia, é passarela, não. A gente tem aula de etiqueta, tem aula de oratória, teatro, então tem uma centena de aulas realmente para formar um bom profissional. Então a criança já consegue levar muito mais conteúdo, creio eu, do que o adulto. Você trabalha com quantos profissionais para trabalhar tudo isso ali na formação? Olha, são bastantes profissionais. Vamos lá no porto expor também. É, vou mandar um beijo também para a Lavana, para o Douglas, porque esse que também foi nosso professor e hoje está na base de workshop na nossa escola. Ah, nós temos muitos professores. O Juan, aula de dança também tem uma gama bem grande de professores realmente para estar passando um conteúdo bem legal para os nossos alunos. Depois de velho não dá para aprender a dançar, né? O João Carlos queria que eu dançasse agora há pouco, não tem jeito, João. Tinha que ter começado na infância. Você está vendo aqui o Larissa está falando, não dá. Agora não dá mais, né, Larissa? Olha, mas se você quiser, está convidado para ir para a nossa escola, fazer uma aulinha de dança, quem sabe você consegue aprender alguma coisa. Acho que não, hein? Acho que não, hein? Para com esse dança gatinha aí, rapaz. Já fiquei vermelho aqui, eu sou muito tímido. Você sabe disso. Vai já, coração, amigo.